Música Olá pra você que acompanha a nossa programação. A Prefeitura de Manaus prorrogou até o dia 30 de junho a proibição de corte de abastecimento de água na cidade por inadimplência dos usuários. O Decreto 4.834, publicado no Diário Oficial do Município na última segunda-feira, estende os efeitos do Decreto 4.791, de 25 de março. Com a medida, a Prefeitura garante abastecimento de água ininterrupto às famílias que sofrem as consequências financeiras da pandemia de covid-19. Conforme o decreto, as contas de abastecimento de água e esgotamento sanitário vencidas e não pagas, no período de validade da medida, terão seu prazo de vencimento prorrogado por mais 30 dias sem a incidência de juros e multa após o término do prazo de vingência do decreto. Cabe a gemão, acompanhamento e a fiscalização das medidas, bem como o estabelecimento de regras especiais para parcelamento e pagamento a ser definido em conjunto com a concessionária. Em nota, a empresa Águas de Manaus assegurou que irá cumprir as determinações e que, desde o dia 25 de março, não houve nenhum corte por inadimplência. A empresa também seguirá oferecendo condições especiais de pagamento para as faturas em atraso por meio do saque 0800-092-0195, WhatsApp 98264-0464 e o site aguasdemanaus.com.br. Até mais!